Pense exato! Construindo a reta real. Construindo a reta real. Para construir a reta real, é necessário, primeiramente, marcar um ponto para ser a origem. Essa origem será o número zero. Da seguinte forma, a gente estipula uma reta e marca um ponto nela. Esse ponto vai ser o número zero. Desse resultado, arbitrariamente, escolheremos uma distância de segmento D, unitário, que quando adicionada na reta, a extremidade torna-se o número 1. Adicionando vários segmentos D em qualquer lado da reta, sendo que cada segmento se inicia ao término do segmento anterior, sempre a partir do zero, a extremidade final será o número inteiro. Da seguinte forma, a gente sempre vai adicionar um segmento D, onde o início é o número inteiro, o final vai ser outro número inteiro. Afinal, a distância é a mesma. Observa-se que na reta, um dos seus lados é positivo, enquanto o outro lado é negativo. Sendo assim, construímos a reta dos números inteiros. No entanto, os números inteiros são apenas as extremidades de cada segmento de tamanho D. Assim, os números racionais e irracionais preenchem o interior de cada segmento. Observe. 17 sobre 5 é igual a 3,4. E os números irracionais? π, 3,14, 1, 5, 9, 2 e assim vai. E a raiz de 13? Que é também um número irracional, que é 3,6, 0, 5, 5 e assim vai, infinitamente. Sabemos que o π é menor que 17,5, que é menor que a raiz de 13. Utilizando a reta para posicionar esses números, vamos pegar um intervalo onde tem a distância entre o inteiro 3 e o inteiro 4. Vamos posicionar o número π, o 17 sobre 5 e o raiz de 13. Perceba que eles ficam entre os dois inteiros. Ou seja, fica no meio do segmento de reta criado. Observe que na reta o número à direita é maior que o número à esquerda. Sendo assim, podemos preencher a reta com os números racionais e irracionais de forma organizada. E essa reta preenchida tem o nome de reta numérica ou reta real. Incrível, né? Então vamos exercitar? Responda nos comentários. Na reta real existem mais números inteiros ou mais números racionais? Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para ajudá-lo. Pense exato.